O presidente Jair Bolsonaro pediu investigação imediata e punição severa para o militar da FAB preso na Espanha por transportar drogas. O sargento da aeronáutica estava em um avião da Força Aérea Brasileira. A aeronave era reserva da viagem do presidente à cúpula do G20 no Japão. O Ministério da Defesa informou que a suspeita de envolvimento de um militar da aeronáutica no transporte de drogas está sendo apurada e que já foi determinada a abertura de um inquérito policial militar. Por meio de nota, o Ministério e o Comando da Aeronáutica afirmaram que repudiam atos dessa natureza e que darão prioridade para a elucidação do caso. Em deslocamento para o Japão, onde participará da cúpula de líderes do G20, o presidente Jair Bolsonaro disse pelas redes sociais que o episódio não tem relação com a equipe dele e que assim que soube exigiu investigação imediata. Em Brasília, ao falar com a imprensa, o presidente em exercício também comentou o caso. Agora é investigação, porque é óbvio pela quantidade de droga que o cara está levando, ele não comprou na esquina e levou. Ele estava trabalhando como mula e uma mula qualificada, vamos colocar assim.